Se você quer transformar sua casa ou seu espaço de trabalho com móveis de paletes criativos e funcionais, você não pode perder o vídeo de hoje. Hoje você vai descobrir ideias e modelos de móveis feitos com paletes perfeitos para qualquer ambiente. Desde sofás e mesas de centro até estantes e camas, estas inspirações vão te ajudar a dar um toque rústico e moderno à sua decoração, utilizando materiais sustentáveis e acessíveis. Se você quer decorar com estilo e economia ou até mesmo começar um negócio, então este vídeo é para você. Deixe aí nos comentários, pessoal, sua experiência com marcenaria criativa, se você já produziu alguma peça decorativa aí na sua casa, utilizando móveis de paletes. Compartilhe com a gente também de qual lugar você nos assiste, de qual cidade você está nos assistindo, que eu vou mandar um alô aí para você. E eu vou deixar também na descrição o link do nosso e-book, 4 projetos de marcenaria para fazer e vender, com todo o passo a passo, todo o ilustrado, todas as dicas e as medidas para você já começar a produzir suas primeiras peças. Confere aí na descrição do vídeo o link do nosso e-book. E vou deixar também o e-book Iniciando no Artesanato em Madeira, para você que quer começar no Artesanato em Madeira e na marcenaria criativa, mas está perdido sem saber por onde começar. Nele você vai encontrar dicas essenciais para você sair lá na frente e não perder tempo no início da sua jornada. Confere aí na descrição do vídeo nossos dois e-books. Está imperdível, é só clicar no link, pessoal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, venha fazer parte do canal TV Super Ideias. Aqui você encontra muita sugestão para o seu dia a dia. Aqui você não fica perdido na internet procurando por soluções e inspirações. Se inscreva agora mesmo. E deixe seu like aí no vídeo, pessoal. Dê um joinha aí, não custa nada. Fazendo isso você ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas e sempre trazer conteúdos novos aqui na plataforma. E ative as notificações. Clique no sininho aí para você não perder nenhum de nossos conteúdos. Todo dia tem novidade aqui no canal, pessoal. E chega de papo e vamos conferir essas lindas ideias de móveis feitos com palets. Tire o print da ideia que você mais gostou e coloca em prática. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E o quarto, banco de madeira com gosto, perfeito para qualquer ambiente, com estilo e ergonomia. Imagine o orgulho de construir móveis únicos com suas próprias mãos e ainda ganhar dinheiro com isso. Clique no link abaixo e adquira agora mesmo o seu e-book do Zero Honest. Quatro projetos de marcenaria criativa para fazer e vender.